para nos ajudar com essa rodada dos pênaltis, PC. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Coutinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Uma rodada bastante movimentada, né? Com oito jogos, basicamente... Coutinho já lançou aqui na abertura que de todos os pênaltis marcados, se tiver um, foi muito, né? Se tiver um que foi. Para mim, sim. Quase todo. Teve um que a gente cultiva para mim, mas vamos lá. Vamos por parte. Não, é porque não... E é o seguinte, não é só pênalti, né? Tem mais. É uma expulsão... Foi agitada. Tem expulsões também. Perceba que trabalha. E uma delas com uma repercussão que durou uns 15 minutos dentro de campo. Vamos lá. Vamos começar pelo Rafa Silva. Essa chamou muito a atenção pela velocidade, né? Deve ser um recorde mundial isso aí. Provavelmente. Para início de jogo. O Romário, o PC vai lembrar, o Romário foi expulso antes do apito inicial. E a gente não sabia que podia. Aprendeu nessa... Ele mordeu o peito de um jogador chileno que o provocou, né? E aí foi expulso antes do apito inicial, não foi isso? E quando ocorre uma expulsão antes do apito inicial, o árbitro, a partir do momento que ele entra no campo de jogo para fazer a vistoria, já é permitida a expulsão de jogadores. A única diferença é que quando a expulsão ocorre antes do apito inicial, a equipe pode completar, pode colocar um jogador no local, começa com 11, mas não pode completar o banco de suplentes. Mas com bola rolando, essa aí deve ser um recorde mundial. Essa realmente foi muito rápida, inclusive a gente estava debatendo ali, né? A questão se é no momento que ocorre a cotovelada ou se é na aplicação do cartão, porque eu passei por uma situação muito parecida com essa, inclusive era até o momento a expulsão mais rápida do campeonato brasileiro. Foi num Atlético e Cruzeiro em 2009, um jogo que eu apitei, e eu expulsei o centroavante Zé Carlos por uma cotovelada no Renan com 12 segundos. A falta ocorreu com 7 segundos, mais ou menos, e a aplicação do cartão naquela ocasião em 2009 foi com 12 segundos. Ele era do Cruzeiro, né? Ele era do Cruzeiro e acertou uma cotovelada no Renan, o volante do Atlético Mineiro. Então o Cruzeiro bateu o seu próprio recorde hoje. É, essa chamou muita atenção, porque olha só, importante a gente sempre salientar que de acordo com a regra, normalmente a gente solta o cronômetro quando o árbitro apita, né? Mas de acordo com a regra, o jogo começa efetivamente no momento do toque na bola, né? Então tem até uma diferença em segundos. O árbitro ele até sinaliza, ele percebe ali, já deveria até ter apitado na hora, né? Mas ele percebe, tem uma sequência no jogo e aí ele aplica o cartão vermelho. E depois o áudio do VAR pode até nos ajudar se já é uma decisão só a partir mesmo, porque se ele tivesse verificado no início essa ação do Rafa Silva, ele já deveria ter parado o jogo imediatamente. Ou se teve a participação do assistente ou do quarto árbitro, pode ser, porque olha só, ele tá um pouquinho distante ali. Então o recorde na verdade é da infração, não da expulsão. É, a infração foi com dois segundos, na minha anotação ali, tava vendo o jogo com dois segundos, e a aplicação do cartão com 17 segundos mais ou menos. E o Romário estava em campo no jogo com o Chile, já tinha começado, o Romário se envolve numa confusão, aparta, o jogo começa, aí tem uma falta desclassificante na lateral do campo, o Romário corre pra confusão e aí ele é expulso. Já com a bola rolando. Eu fui olhar aqui o vídeo. É, o registro... Agora, isso que o Paulo falou da provável, né, ajuda do assistente, eu também fiquei com essa sensação, né, porque é um lance até que o ângulo do assistente é melhor de ver, né, ele tá na lateral. O assistente ou o quarto árbitro pode ter tido aí uma participação dos integrantes do campo. Sim, e o que eu digo é o seguinte, ele não precisa esperar o VAR pra marcar, se o assistente alertar, né? Não, não precisa. Lógico que o VAR revisa, é lance de expulsão, tudo isso. Exatamente, mas uma decisão que inclusive a gente cobra sempre, que tem que ser realmente tomada em campo, a equipe de arbitragem tem que estar concentrada e no início do jogo a gente tem que até que elogiar a decisão. Claro que por uma questão de direitos, a gente só tá apresentando aqui a câmera principal, né, a gente fala câmera 1, mas eu tava assistindo o jogo e pelos replays deu pra perceber, não atingiu o rosto do Kaique Rocha, mas foi uma ação que o Rafa Silva teve sim uma ação de gatilho, ele joga completamente o cotovelo pra trás e atinge ali o peito ali do Kaique Rocha. Ele já tromba com o primeiro, não sei se é o Thiago Heleno, que diz que está ali na função, não, não é ele não, o Thiago é o que recebe a bola. Ele tromba com o primeiro e depois vai com o cotovelo no segundo. Porque tem acontecido muito isso, porque como as equipes têm essa vogada ensaiada, né, de tocar pra um zagueiro e o time todo já vai pra atacar, sempre ficam com o jogador ali tentando fazer o bloqueio no atacante, pra que ele não impeça essa bola, esse lançamento lá pra área. Então teve sim um primeiro contato ali, mas depois na sequência ele tem uma ação de gatilho, o Rafa Silva atingiu o peito do Kaique Rocha e foi muito bem expulso pelo Rodrigo Pereira Lima. Dois pênaltis no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, né, ambos a favor do Palmeiras. Primeiro, Tite no Flaco Lopes. É isso, vamos pro jogo apitado pelo Ramon Abate, acho que são lances que tem uma questão de interpretação, porque a gente pode debater. Chamar atenção já nessa câmera principal para o ângulo do Ramon Abate, até pra chamar atenção no último ângulo, no último replay nosso, ele tem, ele faz o gesto com o braço, ele observou a ação do Tite, a gente tem esse ângulo lateral que não favorece muito, o de trás do gol também não, mas depois a gente tem o último ângulo que é exatamente no ângulo do Ramon Abate e na hora do contato eu vou pedir pra gente parar, por favor, olha só, a gente pode seguir mais um pouquinho, paramos aí, paramos, um pouquinho antes se a gente puder voltar, desde quando começa a ação, que é exatamente o ângulo que o Ramon Abate tinha, pode voltar um pouquinho mais, por favor, olha só, esse é exatamente o ângulo que o Ramon Abate tem, pra mim o melhor ângulo pra gente poder... O Ramon tá aqui no cantinho esquerdo do vídeo encoberto ali. Tá aqui no cantinho, exatamente, depois a gente volta na câmera 1 pra ver o posicionamento dele, porque aqui como tem, dependendo do posicionamento da câmera, a gente tem uma diferença aí de ângulos, né? Nos primeiros replays que eu estava analisando durante a transmissão, fui consultado, inclusive, sobre o lance, quando eu tava só com a imagem lateral, a de trás do gol, eu estava na dúvida, mas analisando o lance por esse ângulo, que era o ângulo do Ramon Abate, eu concordo com a marcação, porque o contato, ele é permitido quando ele é dado ombro a ombro, com cuidado na disputa de espaço. E na minha avaliação, a ação do Tite é nas costas do Lopes, e depois se a gente voltar na câmera principal, pra mim é uma ação que tem impacto nas costas do Lopes. E quando tem a extensão do braço, assim, acho que fica mais claro que... Ele continua, porque é um movimento, não é que ele tá ali com a bola dominada e ele encosta no Lopes, é uma ação que é continuada, na minha visão, olha só, o Ramon Abate, percebe que quando ele apita, ele já faz o gesto, por esses ângulos de trás do gol, eu acho que tem uma questão de interpretação, não fica muito claro quando a gente olha esse ângulo, olha o de trás do gol, mas no ângulo que foi exatamente da decisão do Ramon Abate, que pra mim é o principal ângulo, que é o ângulo que o Ramon Abate tinha na jogada, olha só, que é uma ação continuada, é nas costas do Lopes, por isso eu concordo com a marcação. Tá no limite de interpretação, mas pra mim, essa ação que é uma ação continuada e nas costas, pra mim teve impacto no equilíbrio do Lopes. O negócio de só o capitão falar com o hábito, a boleirada já tá botando no bolso essa recomendação aí. É, infelizmente, na prática, não tem sido assim, acho que tem tido uma reação de vários jogadores, claro. E um que não é capitão, tira também quem não é capitão. Tá tirando ali, eu fiquei olhando, o Brits é o capitão, não, o capitão é o Tite. Deixa que eu reclamo. É. Enfim. E o Tite era o jogador envolvido ali na disputa, mas pra mim, por esse ângulo aí, por ser uma ação continuada e por ser nas costas, pra mim tem impacto. Tá no limite da interpretação. Eu fiquei no limite da interpretação, só que do lado de cá é o limite. Eu achei que o movimento não é amplo, não tem amplitude de movimento, não é... A minha questão é justamente o impacto. Que há o contato nas costas, isso é inegável. É, sim. Agora, eu acho que não é o suficiente pra... Bom, e agora, mão do Pikachu. Bom, eu já sei qual vai ser a minha essa. Não, essa daí... Vai. Vamos lá. Vamos nessa, então. Tem o chute aí do Caio Paulista, tem a ação do Pikachu, uma revisão, que inclusive foi demorada, o VAR ficou analisando por vários ângulos ali, uma revisão bem demorada, e aí ele recomenda a revisão, e o Ramon Abate, analisando as imagens, ele acaba mudando a decisão de campo, que na minha avaliação era uma decisão correta, porque pra mim não foi pênalti do Pikachu, porque em nenhum momento o Pikachu tem uma ação que é pra ampliar o espaço do corpo, que é uma ação pra bloquear a passagem da bola. Pra mim, a ação do Pikachu foi uma ação muito mais de reflexo, porque é um chute que foi forte, vinha na direção do rosto, ele está com os dois braços, se a gente puder voltar pro Gentileza lá no início da jogada, pra chamar atenção, olha a sinalização do Ramon Abate, depois do chute. Vamos ver se a imagem vai fechar nele, na primeira reclamação, podemos seguir mais um pouquinho, por favor? Olha só. Aí, ó. Aí, ó, paramos daqui. Ele interpretou certo, né, Paulo? Pra mim foi exatamente a ação que o Pikachu fez. Olha só, um chute que vai na direção do rosto, ele tem uma ação que é de reflexo, ele está com os dois braços na frente do rosto, ele vira, a bola efetivamente bate no braço dele. Mas é uma mão que está muito próximo do corpo, ele não teve movimento de ampliação, movimento de ação de bloqueio. Pra mim, ele está girando, evitando até de um chute forte, uma bola que poderia bater na cabeça, no rosto, ele vira. O árbitro sinaliza pra todo mundo no campo exatamente o que aconteceu. Exatamente o que ele viu no campo de jogo. Foi convencido, do contrário, pelo VAR. E aí, a partir da revisão do VAR, existe até a orientação, é importante que a gente fale isso, né, que muitas vezes eles analisam assim, olha, se a bola não tivesse batido, ela poderia ter passado, porque o Pikachu virou, né, ele tem, ele vira de lado, mas o que, pra mim, o mais importante aí é que o Pikachu, ele está numa posição que é totalmente justificável, pelo chute, pela velocidade do chute, e uma ação que é pra se defender de reflexo, pra bola não bater no rosto. Eu não vejo ampliação, ele não está saltando, não está assumindo nenhum risco, muito pelo contrário, é uma ação muito mais de reflexo, portanto, eu considero como bola na mão e um pênalti mal marcado. Tem vários pênaltis que caem no checklist da FIFA em que o jogador não está levando nenhuma vantagem, né, nesse caso aí, nem no checklist da FIFA isso aí deveria ser E assim, isso que o Paulo falou pra mim é fundamental, porque essa nova regra, ela tem alguns pontos que realmente geram dúvida, eu, pelo menos, tenho dúvida em vários. Agora, esse ponto da não extensão do corpo na direção da bola, isso é muito nítido, gente. O Pikachu faz todo o esforço possível. Ele faz o movimento contrário, ele se retrai, ele não se expande. E pra mim é bizarro o árbitro no campo interpretar corretamente, ele estava bem posicionado pra ver, vai no VAR, uma cara, ele vai, pô, cara, sai desanimando. Você morada ali, né? Na direção da regra da minha pelada, né? Bateu na mão, irmão. Tá virando isso. Vamos lá, tem um lance que, inclusive, a gente, no trecho que a gente rodou do Abel Ferreira, é o que ele, era o trecho de abertura, ele reclamando, né? Eu acho que é. Que agressão, agressão não tem interpretação. O lance me deixou bastante em dúvida do agente de jogo. É isso. Se nos lances diários a gente tá aqui discutindo, o primeiro tem uma margem de interpretação, no segundo nós concordamos, né, que foi mal marcado, nesse lance, pra mim, eu acho que não tem, assim, nenhuma dúvida que esse é o lance, sim, pra participação do VAR, porque o Martínez, ele tem uma conduta violenta, ele tem uma ação que é completamente fora da disputa da bola, e olha só, ele desfere um soco nas costas do Richard Rio, e que pra mim, isso, assim, não tem discussão, isso pra mim é um lance muito claro. Expulsão. E o VAR tem esse ângulo, tem essa imagem e... E é um lance pra expulsão. E não chamou. Não chamou. A gente já teve, né, vários debates aqui de algumas expulsões do campeonato, que acabou se dividindo bastante a interpretação, a decisão, a opinião, mas esse é um lance, assim, fora da disputa de bola, e com uma ação com a mão fechada. O ângulo anterior me dá a sensação de que o Ramon não viu, né? O Ramon abate, provavelmente... Não viu, porque me parece que ele tava acompanhando a bola. É isso, é isso. Mas o que que acontece, é que antes dessa ação do Martínez, teve uma primeira trombada, uma primeira disputa do Richard Rios, que é normal, se a gente puder voltar ali um pouquinho, ele se irritou com aquele, com um contato, pode voltar por favor ali, pra gente mostrar o primeiro contato do Richard Rios no Martínez, um pouquinho antes, pode voltar um pouquinho antes, olha só. Aqui ó, ele recebe um chega pra lá ali do Richard Rios, pode seguir, olha só, que tá normal, não tem mão no rosto, não tem nada, é só uma disputa de espaço, mas ele se irrita com essa ação do Richard Rios, e aí ele solta, desfera um soco, se a gente puder voltar lá na hora do contato, até pra gente buscar o Ramon abate, que também tá olhando a bola, mas tinha ângulo também pra tomar decisão em campo, não tá com a visão encoberta, nada, mas pode ser que analisando aqui, o jogador que tá com a bola, desvie um pouquinho o olhar, mas esse é um lance que o VAR vai analisar na cabine, Barreto e amigos, não tinha outra alternativa que não pode se chamar pra expulsar. O áudio desse VAR vai ser interessantíssimo, inclusive pra gente... Como eles conseguiram ver o pênalti do Pikachu e não ver esse soco, a gente vai entender É essa disparidade que me incomoda, porque assim, a gente tá vendo um lance que é do jogo, né, uma bola que pega na mão... Um sarrafo de intervenção baixo e outro altíssimo. Altíssimo com uma agressão, isso aí é a expulsão nítida, o cara tá agredindo, não tá disputando bola, ele vai por trás e dá um soco nas costas. O próximo pênalti que a gente vai mostrar foi anulado...